Imagem do Sol É madeira Carnaval Peixe frito Cachorro quente Darivaldo A galera da pipoca Sim E aí, volume no suco e a escancara Vou na rua fazer batucara E aí, volume no suco e a escancara Vou na rua fazer batucara E aí, volume no suco e a escancara Vou na rua fazer batucara Você vai dar uma quebrada Vai cair na gandaia Se tá com medo, se saia Se tá com medo, se saia Quando o bicho passar, eu vou dar de rajada Tome batucara E pra cá, tô, sai do chão, vai Pra derrubar Pra cá, tô, eu penso passando e pra dando fé Pra cá, tô, pra cá, tô, pra cá, tô pra derrubar Pra cá, tô, eu penso passando e pra dando fé E aí, galera da frente E o povo do lado, como o doido gostoso voa lá no pulmão Sai do chão, pisa o grito Como é? E aí? O gritinho do pince Quando o pince passar eu vou dar de rajada E pra cá E pra cá E pra cá Um pra cá, um pra cá, um pra derrubar Um pra cá, um pra cá, um pra cá, um eu penso ação E aí, galera Eu sou do pé no pulmão Vicerico Vamos descer no arrastão Vamos descer no arrastão Eu sou do pé no pulmão Por quê? Vamos descer no arrastão Venha, venha E aí, minha galera, sai do chão E é pra calar, pivete É pra calar, pivete É pra calar, pivete E a galera diz assim É um curacão É um curacão É um curacão Sai do chão, sai do chão É um curacão É um curacão E vai Um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra surrigar Um pra cá, um pra cá, um pra cá, um eu penso ação E aí, como é, como é? Gostoso é no fundão Sim Vamos descer no arrastão Gostoso é no fundão É um curacão É pra calar, pivete É pra calar, pivete É pra calar, pivete A CIDADE NO BRASIL